E o Onde Comprar de hoje está aqui ó, em frente à lotérica Águas Lindas. É, viemos mostrar pra vocês a Maria Pequente. Esse ponto é Pequente, Maria? É Pequente. Quantos ganhadores já saiu aqui? Já premiei 21 pessoas. Agora me conta, quais os horários e os dias que você fica aqui pra você que tá assistindo? Dá uma passadinha aqui. Bom, eu estou aqui de segunda a sábado, de segunda a sexta, de 8 às 6 e no sábado de 8 às 3 da tarde. Maria, chama o pessoal de casa que esse ponto é Pequente, hein? Pois é, vem galera, compra aqui comigo, com a Maria Pequente, na lotérica Centro 8, em Águas Lindas. Sabe onde comprar seu capital de prêmios aqui no Jardim Barragem 2? Em frente ao supermercado Candango, tem a Dona Cida. Ponto Pequente, Dona Cida? Ponto Pequente. Aqui é a banca que você pode correr pra cá pra comprar sua cartela, hein? Me conta, quais os dias e horários que a senhora fica aqui? Todos os dias você me acha aqui a partir das 9 horas. Dona Cida, aquele recadinho pro pessoal de casa e quem tá passando aqui, chama a sorte aqui na mão da senhora. Vem pra cá, Banca Pequente já premiou mais de 100 premiados, quase 200 premiados aqui. Você pode ser mais um premiado aqui nessa Banca Pequente. Corre pra cá você também. É isso aí, Dona Cida deu o recado, só ganha quem compra. E aqui em frente o novo Tatico de Águas Lindas, tem esse ponto Pequente com a maravilhosa Letícia. Letícia, conta pro pessoal de casa quantos ganhadores, quantas pessoas já mudaram de vida aqui comprando com você. Eu já entreguei 27 prêmios só aqui no Tatico de Águas Lindas. Agora me conta, quais os dias e horários que você fica aqui? Eu fico aqui de segunda a sábado, de 8 às 22 horas. Letícia, aquele recadinho pro pessoal que veio fazer as compras, tá saindo, dá uma paradinha aqui, ó. Vem comigo que eu sou pé quente, essa semana vai sair mais um Contemplado. É isso aí, só vem, né Letícia? Tchau, tchau, tchau.